Sair do mundo do crime e conquistar uma vida digna dentro da lei é um desafio enorme para o ex-presidiário ou os ex-presidiários, não só no Piauí, como em todo o Brasil. Além das dificuldades sociais e econômicas, eles enfrentam o peso do estigma que a sociedade carrega contra eles, que já estiveram atrás das grades. No entanto, a ressocialização de presos, embora árdua, é possível e tem se mostrado eficaz em muitas iniciativas espalhadas pelo Brasil. Com força de vontade, apoio familiar e acesso a oportunidades, muitos detentos e ex-detentos conseguem romper o ciclo da criminalidade e se reintegrar à sociedade, mostrando que uma nova chance pode, sim, transformar vidas. Nós vamos mostrar agora o trabalho realizado na Penitenciária Agrícola Major César, que está mudando a realidade de apenados. Como é o caso do Bruno Anderson de Sousa. Quem é? Bruno Beretta. Ele foi preso várias vezes, olha ele aí. E agora cumpre pena e decidiu mudar o rumo da própria história. O Bruno Beretta, que a gente mostrou tantas vezes aqui, está levando outra vida, é verdade, Ana Paula Barreira? Padre do Senhor Jesus, aqui quem vos fala é o irmão Bruno, aqui conosco o irmão Nicolas, aqui também os nossos irmãos. E outrora, o piloto aqui, o irmão Nicolas, ele andava com outras pessoas para poder tirar vidas dentro de um carro. E um desses alvos era eu. E da mesma forma a minha pessoa. E hoje nós nos encontramos aqui juntos, para a glória de Deus, indo fazer a obra juntamente com os irmãos ali também, que foram tirados das trevas pelo poder do Evangelho. Servo de Deus. É assim que o Bruno Anderson se apresenta. Mas nem sempre foi assim. No passado, ele era conhecido como Bruno Beretta, com uma extensa ficha criminal, como porte legal de arma de fogo, homicídios e assaltos. Essa ideia aí, nós estamos aqui, daqui um dia nós vamos descer, faz falta aí. Tá legal? O garotinho desiste aqui, não tem mais ver não. Vai descer. Nossa, aqui é pela onda, aquela capitão, aquele dia que manda é nó. Pode parar que não dá aí, porque o safado do cito quiser vir atravessar a nossa camanha aqui, nas comédia contra o crime, tá ligado, ladrão? Bruno entrou no mundo do crime quando tinha 15 anos. E ao completar a maioridade, ele foi preso pela primeira vez. A casa caiu, vacilei. Só esperar agora. Eu sei muito bem que vão tentar me matar, porque vão me jogar onde não é pra me ir. Só vai acontecer isso daí, mas tá ligado, Deus tarde, mas não fale. Quem que era o Bruno Beretta? O Bruno Beretta foi alguém que um dia andou sem Jesus, né? No mundo das trevas, na escuridão. Levado como muitos jovens hoje são levados, né? Pelo emocionalismo, né? Ao ponto de se entregar a práticas criminosas, né? Quando é que tudo começou? É o primeiro convite pra entrar no mundo do crime. Companhia de escola, né? Nas escolas tem algumas companhias, e aí comecei a me enturmar, e nessa que eu me enturnei, eu acabei me envolvendo. Como jovem, eu queria conquistar tudo mais fácil, e queria o que era bom. E como eu vi que ela era um caminho mais fácil, me chamou a atenção, e eu mesmo fui induzido pela aquela imagem, né? O que você sentia ao praticar esses crimes? Era um objetivo, era como se fosse um trabalho meu, né? E muitas das vezes sentia aquilo como um prazer, né? Algo que era prazeroso a mim. Era uma missão dada, era uma missão cumprida, e quando cumprida, né? Gerava em nós um prazer, né? Quando é que você se viu preso pela primeira vez? O que é que passou na sua cabeça? Em 2014 foi a minha primeira entrada no sistema, e ali, quando eu caí na realidade do sistema por uns dias, eu confesso que eu ainda pensei em mudar de vida, né? Só que quando eu saí do sistema, eu vi que tinha que correr pro lado, que era mais fácil mesmo, e voltei, né? Aí tive a minha segunda prisão já decretada, foi preventivamente, né? Por conta de meus atos, pecaminosos, meu nome surgiu, explodiu, e gerou investigações e veio o mandato de prisões, né? E aí, quando eu retornei, a segunda vez, já foi diferente, já passei um período de tempo mais, né? Um pouco longo, foi na faixa ali de um ano e dois meses, né? Saí, mas ainda assim não foi o suficiente pra eu poder aprender a realidade da vida e conhecer quem eu conheço hoje, né? Em sua terceira passagem pelo sistema prisional, Bruno decidiu que queria mudar de vida, e dentro da penitenciária se agarrou a fé, rompeu o ciclo com a criminalidade e escolheu seguir a Deus. A terceira volta ao sistema, já com nome, com a fama, e aqui no nosso estado a gente tinha presídios que eram bem mais repreensíveis, né? Contra tais tipos de práticas. E aí eu fui mandado pra São Raimundo do Nonato, né? E lá foi onde tudo começou. Tive que ficar em pavilhão onde eu era isolado, e lá eu pude conhecer um homem de Deus, o seu Melo, ele quem me acompanha, um policial penal também, e sempre ele ministrava pra mim o evangelho, e ministrava acreditar, e às vezes eu achava que era loucura dele acreditar em alguém como eu que era voltado ao mal. E longe de família, incluindo a saudade, aí vem vários tipos de dor, né? A gente é ser humano, não é robô, e tem os sentimentos também, independente da vida que eu vivia. E aí, no ventre da dor, como Deus trouxe Jonas pra perto e pro centro do propósito, foi onde Deus começou a trabalhar comigo, ali no ventre da dor. Não foi de imediato que eu aceitei a Jesus, eu ouvia e comecei a buscar. E aí houve um período depois que eu vim pro cárcere, essa terceira vez, né? Eu já me encontrava com quase quatro anos, já cumprindo pena, quando isso já buscando, mas em silêncio. evitava falar pros companheiros que eu tava buscando, era só algo entre eu e Deus. Deu uma vergonha no início. É, no início, é pra eu... Só que no passado tempo, Deus me apertando pela dor, alguém sempre ia lá, me dava uma palavra e dizia que acreditava em mim. A ressocialização enfrenta diversos desafios. Um deles é combater o preconceito e a discriminação. Quando o portão se fecha, se abrem outras portas, mesmo que atrás das grades. Porque dentro das unidades prisionais do Estado, há vários projetos de ressocialização. E é a partir dessas ações que surgem novas oportunidades para recomeçar. Dos oito anos em uma unidade prisional, sete foram cumpridos em regime fechado. Hoje, o Bruno tem 29 anos. Segue no semiaberto da colônia agrícola Major César. Está no caminho da reinserção social e pronto para retornar à sociedade. A coordenadora de assistência religiosa destaca que a fé é o pontapé inicial para esse processo de mudança. A fé, ela tem vários aspectos que ela contribui para esse processo de ressocialização. Ela influencia não só na área espiritual, mas na área psicológica, na área emocional, na mudança de comportamento deles, tanto dentro da unidade quanto fora, na diminuição da reincidência na criminalidade. Então, são vários pontos que a fé contribui nesse processo de ressocialização, fazendo com que eles retornem para a comunidade, para as suas comunidades, para a sociedade e consigam ser recebidos, ter uma receptividade diferente e acolhidos. Dentro das unidades, os internos desenvolvem vários tipos de atividades. Na Major César, por exemplo, nossa equipe acompanhou o trabalho dos apenados na fábrica de pré-moldados e na horta. Lá, as frutas, verduras e legumes são colhidos e abastecem todas as unidades prisionais do Piauí. A gente tem trabalhado arduamente nesse processo de oferta com primazia e com ampliação das assistências. Assistência religiosa, assistência à saúde, assistência à educação, assistência social, trabalho, a parte de oficinas profissionalizantes. Aqui, a Major César, por exemplo, hoje a gente encontra basicamente grande parte dos apenados trabalhando internamente e externamente. Boa parte se encontra nas salas de aula, estudando, se preparando para o Enseja, em breve vamos se preparar para as provas do Enem e aí a gente fortalecendo também o processo de educação por meio da alfabetização de adultos, que é o nosso foco no momento, as oficinas também de EAD, com os cursos via Ajuste por um Mundo Melhor. Atualmente, o Piauí tem cerca de 7 mil detentos. O processo começa no regime fechado e o objetivo principal da resocialização é quebrar o ciclo do crime. Independente do que cada um cometeu, todos têm a mesma oportunidade. Os internos que chegam a Major César são presos que vêm do fechado ou vêm para cumprimento de pena para o semiaberto. Então, os que vêm do fechado são presos que já vêm com a progressão de regime. Onde aqui já é o regime de semiaberto, onde surgem as oportunidades, as ações do Estado de resocializações. Muitos presos, muitos apenados estão trabalhando. Já tendo experiência com novas profissões ou mesmo adquirindo uma profissão, aproveitando essa obra, já trabalham. E daqui, quando sair, já sai até com uma profissão para que seja inserido no mercado de trabalho. Em meio às trevas, eles encontram a luz, visando uma vida longe da criminalidade. E o principal, fazer com que aquela mãe que tanto chorou de tristeza, chore de alegria. Minha mãe, na realidade, é uma guerreira. Ela, assim, esteve sempre comigo. Ela, assim, nunca me traiu. Em meio ao regime distante daqui, como o São Raimundo Nonato, ela sempre foi lá quando pôde me ver. Um dia, eu me recordo que eu estava cortando uma droga quando ela chegou na minha casa e ficou chorando, né? Aos plantas vendendo naquela situação. Eu olhei para ela e disse, Mãe, teu filho não vai morrer nessa vida. Eu vou aceitar Jesus. Eu ainda não tinha aceitado. Dizendo, Mãe, eu vou aceitar Jesus. E tomou essa decisão na pandemia, né? E logo após, Deus fez um milagre na minha casa. Só porque foi um milagre, não era para mim poder estar aqui. E aí, Deus me concedeu a liberdade, né? Impressionando todo mundo e mostrando o que ele era capaz de fazer. Você tem quatro filhos. Eu procuro acompanhar eles bem de perto para não acontecer com eles o que aconteceu comigo. Procuro sempre, como o meu mais velho sabe, a minha filha também sabe, eu procuro conversar com eles, estar próximo para que eles entendam. Para que eles entendam. E eu sei que eu não vou tirar da mente deles quem eu fui um dia. Mas o objetivo é fazer eles entender que o meu passado foi curado por Deus. Como que é hoje você ser exemplo e pregar, né? Mostrar Jesus para todo mundo. É uma honra, né? De Deus alguém como eu, que já não era digno. Ser um representante dele aqui na Terra, né? Segundo lugar, ensinar para esses jovens, né? O que é a vida errada, o que é a estreva. E também o que é a luz. Entender o real sentido da vida e o propósito de Deus para cada um de nós. E é o que eu transmito a ele, porque a experiência que eu tive, o que eu passei na vida, para mim foi dolorosa. Como eu falei, a maturidade, ela é gerada no ventre da dor. Ninguém vai amadurecer sorrindo. Eu não amadureci sorrindo. Eu fui sofrendo, às vezes abandonado, em presídio, traído, né? Sofrendo vários tipos de situações para eu poder entender, ter aquele sentimento e aprender. Quando nós estamos aqui fora, tem várias promessas. Não, se cair é nós, estamos todo mundo junto, legal. Mas quando a gente chega lá, a gente se depara com a realidade, a gente vê que tudo aquilo era só uma ficção, uma utopia, né? Um passo apareceu para tirar, né? Nenhum. Era só uma utopia, um mundo imaginário, né? E aí eu busco transmitir para eles a realidade, né? Quando Deus nos escolhe, a gente se entrega ao Senhor e permite que a vontade dele seja feita, nada e nem ninguém, como está escrito, poderá nos separar do amor de Cristo. Após a entrevista, Bruno tirou a farda da unidade prisional e apareceu com o visual de empreendedor e segue para mais um dia de luta em sua barbearia. Continua preso, né? Teve agora a oportunidade de sair num momento para ser empreendedor, para pregar a palavra de Deus. Essa matéria é um filme, viu? Parabéns aí, Jordão, nosso produtor, toda a equipe que ajudou na edição e parabéns à condução dessa matéria pela repórter Ana Paula Barreira. Essa matéria aí, deviam copiar essa matéria e mandar para as escolas, para as penitenciárias, que eu achei espetacular, viu? Eu...